Pedrinho Produções, o melhor que tá tendo M unslos e convulsos, acaba de acabar com a M um rapariga, o capo na listens Caralho A pua, rapariga A pua, rapariga, rapariga Nada, olha aí, olha Nada, abaixa aí, mãe Abaixa aí, nada Abaixa aí, dois safados Encontre aí, encontre aí, bora, bora Encontre aí, bora Ora, 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 ora Aqui, ó Abaixa aí Ora, ora, ora Aqui, ó Tu é um rapariga A pua, rapariga Mota caralho Ora, ora, ora Aqui, ó Ora, ora, ora Abaixa aí, dois safados Ora, ora, ora Aqui, ó É um rapariga A pua, 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 rapariga Puta, caralho A pua, rapariga A pua, rapariga A pua, rapariga A pua, rapariga Dadá, bora Bora, Dadá e Vitória Pode vir Dadá e Vitória Dadá e Vitória Aqui, ó Olha aqui, ó E Vitória Rapariga